E aí 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 I and T element of the group G. Para cada vez que existência de inverses. Para cada A e G, existe B e G, such que A, B e é igual a E. This B é called inverses de A e é deniante de A inverse. Se inscreve-se. Note que se que G star é a group, então a composição de A, B e G é deniante de A star B. Thus, in a group, A star B belongs to G for all A, B e G. This property is known as closer property. Generally, most of the authors denote A, B in place of A star B. We say that you get A, B in place of A star B. So, the G star is a group here, so why do you think that G is a group? So, it's the meaning of Y. A group G is called abelian if A, B is equal to B, A star B is group B star A for all A, B and G. This property is also called commutative property. And abelian groups are also known as commutative group. So, note that this example will be very clear. is a concept of group is what is called a group. This is 4 property closer property, associative, existence of identity or existence of inverse. These are 4 properties if it is nonempty set then that nonempty set will be called a group. Note that this is a problem. So, the people in proportion are there who are and that has linked to a group of mono but these are there so I don't have that So, the websites of verse 1 at Obrigado. 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 Não, não. Obrigado. 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 I'll see what we have. Example one set of integer Z with respect to usual addition is a group. We see the following properties first closure property. Take M and Z , then M plus N are an integer super integer set because some integer two integer to miss z is close with respect to addition. Hens 7% belongs to it For all I mean in Z Next associativity We know that addition is associative in the set of real numbers And set of integers Is a subset of set of real numbers Therefore addition in this set of integers is associative Yani ki X plus Y plus Z is equal to X plus Y plus Z Dekhoh yahan pe Duesrei mein equal to ke baad Bracket hona tha Y plus Z ke pas Yahan bracket galat lag gia For all X, Y, Z in Z Next existence of identity Since 0 belongs to Z Therefore 0 plus N is equal to Is equal to N plus 0 for all N is Z This 0 is additive identity Yani is ko identity volta hai Z ka With respect to addition Phr existence of inverse Take any N in Z Z me koji number N le 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 Toh minus N bhi Z me ho ga Then N plus minus N is equal to 0 It can be written as minus N plus N It implies that minus N is Inverse element of N in Z Yani ki Inverse of each element of Z Exists in Z Next commutativity Since N plus N is equal to N plus M For all M N in Z So jyuhu paansh property poori ho ga Char property group ki O paansh ki commutative Abelian group ki Yani ki jo set of integers say With respect to usual addition is a group And since it satisfies commutative property Therefore it is An abelian group The floor is me Ne is a unnatas Etocucho Obrigado. 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 Então, Z é uma comutativa e então Z é uma abelion group. É tudo certo? Agora, vê, note, em uma maneira de dizer que a seguinte forma, podemos mostrar que as próximas setes vão formar a abelion group com a respeito dos adicionais. Não, não tenho visto. Eu estou falando, eu estou falando antes de ouvir. Q é igual a set of rational numbers, R é igual a set of real numbers, C é igual a set of complex numbers. Ok? With respect to addition, usual addition, Q, R e C também é um abelion group. Então, muito importante é uma questão de exemplo, nós vamos ver. Vamos ver. Ou vamos ver aqui. Ou vamos ver aqui, depois de uma coisa de exemplo, qual é? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, nós vamos ver aqui. So, que o set of cube roots of unity é abelion group, E igual a group, under multiplication. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora não está escrito. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E a nota. Na nota, a nota de exemplo, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que você diferencia é? Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Que você está vendo ou não está vendo. Vamos ver aqui, dizemando. Então, a nota de exemplo é um abelio grupo. Vamos falar. Para ele, dizemando. Então, está funcionando. Vamos ver aqui. O que você está? Obrigado. Obrigado.